E dizem que esse castelo aqui foi filmado o filme A Freira. Sabe aquele filme de terror? A Freira. Então uma parte do filme foi filmado aqui nos castelos. Então mais uma vez estou eu aqui visitando alguma coisa de filme de terror. Vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui do castelo, tá bom? E aí E aí E aí Aqui é um museu que mostra um monte de tortura e exibição de tortura. Um monte de coisa. E aí Ah 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 ok Ah Então pessoal ó Esse é um castelo Que foi filmado uma parte do Do filme A Freira Se você procurar esse filme de terror, se você não assistiu ainda Procure A Freira É esse castelo que a gente vai visitar agora É muito bonito Mas Se você ver o filme é uma história tenebrosa Aqui tem uma exposição de tortura como eu falei pra vocês Deixa eu mostrar pra vocês Ó Exposição de tortura Significa Exposição de tortura Então deve mostrar vários tipos de tortura O que acontecia O que acontecia Aqui é Onde a gente vai comprar A gente vai comprar o bilhete pra entrar No castelo Eu perdi a Lume E meu outro amigo Que tá de conjunto com a gente Nem sei onde eles estão Mas eu não achava lá Ou eles vão me achar porque eu não sou tão pequeno assim Olha só Exatamente essa parte é que vocês estão vendo essa torre Eu acho que é filmado O filme The Nun Caligaruzza A Freira Terrível Nós vamos entrar no castelo agora Mas vamos entrar no castelo agora Nós vamos entrar no castelo agora Uma coisa de tortura. Aqui está escrito, ó. Atenção, exposição com impacto emocional. Vamos ver o que significa isso. Esse impacto emocional. Aqui é uma mesa de tortura. Aqui está. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, deixe seu comentário E no próximo vídeo Eu vou mostrar um pouco mais pra vocês Aqui do castelo Onde foi filmado o filme que pegou A frente, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe a todos vocês E tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho